Muito bem, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro congresso da super-imunidade e eu estou aqui para qualificá-los a obter a certificação especialistas em imunologia e saúde preventiva como um potencial técnico-científico para gerar super-imunidade na vida das pessoas. Criando uma série de profissionais, de novos profissionais para trabalhar com as terapias naturais, desde que ela tenha uma comprovação científica homologada para um profissional que faça isso. E é esse o momento que nós estamos. A dor passa, o corpo blindado fica. Eu quero um corpo blindado para vocês. É por isso que eu estou aqui, é por isso que vocês estão aqui. Beleza?